O campeonato brigando ali na cola com o Minas, vai ter um próximo confronto contra a Franca no Pedrocão no dia 5 de março. Não vale a jogada, tem falta em cima do Balbi. Balbi, o persegue a Schattmann. Olá! E então não se a passo a Balbi, para que Balbi juegue. Franco! O pick de Batista, vai Franquito Balbi, uma defesa de Schattmann, e segue Balbi fazendo... Delicado. E aí Gan risen Gol! Gan do Balbi. Túlio um gigante no rebote. Impressionante. Impressionante mesmo. Gira o Balbi. Passa pelo Elinho. Vai para a bola de três do Balbi. Marcação do Marquinhos. O Balbi Ginga na frente do Marquinhos. Cada segundo que passar é interessantíssimo. Chama ele para dançar um tango. Vai Balbi. Caixa. 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 São Paulo. Balbi para cima do Coelho. Proteção lá do Túlio. Ainda o Balbi com ela. Ameaçou para três e foi. E converteu. Ameaçou para o Balbi. E activist. Goal. Espelho. Ameaçou para o Balbi. Ameaçou para o Balbi. E Balbi com a pelota, a frena, calma as águas, e o que vem a pôr o pique é Batista, aí está Balbi, Balbi também para 3, Bang, Bang, vai ser legal demais, um pouquinho vou passar os times para você aí, o jogo das estrelas, bola para 3, doido isso aqui, vem Mengão, nação subindo o som, e o Balbi para 3, E aí o Balbi, ele vem trazendo, ele tem o turno na direita, o Tasman como marca na marcação, o Tasman, a última uña que ele quedava, para 3, Marechal, largo o tiro, o rebote de Balbi, lindo passe para Bram, Don Robinson contra o Cristal, e outro, essas asistencias, essas delícias, mira, aí vai de volta, Franco, a ver que faz, Balbi, mira, ali up, si, 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 e vai de volta, se queda corto, com o tiro, e já trazada, Balbi, Franco, com o Luke, Martínez, para, Balbi aparece por aqui, Balbi todavia, vai Franco, abre para Mineiro, que se cae Tyron Lee, para 3, Mineiro, e é o que trazada. Bom, um detalhe importante também, em este segundo tempo, é a toma dos rebotes, 49 rebotes. Vamos chegando aí na marca de 3 minutos e 30 para o final desse jogo aqui no Maracanãzinho, Balbi passou pelo fundo da quadra, encontrou o Tulio, para o arremesso de 3. Tengo aqui no Maracanãzinho, aí a reposição de bola já com Faverani, dá de volta a quadra, fez o passe no Garrafão, sofreu! Bolas de Balbi, 3 la diferencia, abro, estamos chegando já a los 6 minutos que nos restam neste segundo capítulo, Balbi, aparece Luke Martínez, Luke para 3, Bang! Iago devolve o Balbi, gira rápido com o Tulio, Tulio para a bola de 3, car... Tentando garantir o mais rápido possível a vitória. É a participação do Marcelinho conosco. ...de jogão, de decisão mesmo por aqui. Últimos segundos do primeiro período, Balbi, giro, chuto, guardo! E o Flamengo vem com o Olivinha. Balbi vai arriscar a bola de fora para 3! ... ... Exato. Martínez, Faverani, Balbi para 3! BANCHI! ... ... ... ... ... ... ... Vamos na transição no contra-ataque, com tranquilidade, Balbi vai para a bandeja, cai a bola! ... E a bola de equipe do Minas. O bala de bola Flamengo, Balbi! ... 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 Finta e penetra, olha a banda de finta que acaba de ser Balbi para... Balbi, Balbi, Balbi! Ok, gostei. É verdade. Bala para Trix Balbi. Balbi, Balbi! Balbi, Balbi! Balbi, Balbi, Balbi! balbi, Balbi. alt отк spent a